Enquanto a diretoria do Santa Cruz oficialmente não começa a divulgar os nomes dos primeiros reforços do clube para a temporada que vem, as especulações não param no Arruda. A mais recente dá conta que o atacante Wallace Pernambucano, que nos últimos dois anos defendeu o Náutico, pode ir parar no clube tricolor. O jogador de 32 anos dificilmente vai permanecer vestindo a camisa Alvi Rubra. Em 2019, o Wallace não teve um desempenho dos melhores. Em 37 jogos, marcou apenas 8 gols e terminou a Série EC do Campeonato Brasileiro no banco de reservas da equipe do técnico Gilmar Dalpozo. Será que o tanque, como ficou conhecido no nosso futebol, vai mesmo mudar de endereço?